E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários. Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. E quem fala que tem talento, depois que eu emagrecer uns 100kg, cadê todo o seu argumento? Pode crer, meu mano. Então começa a correr com pressa. Quando você emagrecer, aí nós conversa. Não fica tranquilo, meu mano. Ah, falou, mas se fudeu. Ganhei no coliseu. Aqui é onde ele volta. Aqui não é coliseu. Aqui não é coliseu. Mas você tá ligado, mano, que eu vou matar. Ele veio ganhar aqui porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas eu já vou te falar, meu mano, você deu uma falha. Quando você aprender a encaixar no beat. Aí você é a gente batalha. Só que você desencaixou. Acho que o seu nível aqui abaixou. Segundo lugar, essa é a minha vez. Vocês me conhecem, o Salvador é o meu maior flagrante. O Salvador que é quebrado, arrespeitado na favela. Já perdeu várias vezes mesmo o focante lá na tela. Mas era em 2019, a época que ele tinha a panela. Hoje em dia ele cola na aldeia e fica chorando porque não tem mais ela. Falou que você não tem panela. Olha as ideias desse ridículo. Então faz assim, não vem com a panela não. Joga na cara dele os títulos. Porque você tá ligado, meu mano, que se acostuma. Legal que você ganhou o nacional. Depois disso você não fez porra nenhuma. Aí o mic desligado, mas voltou assim, ó. Você falando do título que é do cara, meu mano, você tá no gueto. Vou só te falar aqui uma parada, medruta. Vai, baú meu que tá seco. Eu já te espanquei aqui na leste. Só até te espanquei lá na leste. Você fica pra essa rima, só você que é público de internet. Aí. Pra mim você é o Zé Ruela. Eu choro quando tem a panela, ele chora quando acaba a comida dentro dela. Aí. Tá de brincadeira? Essa aqui é a parada. Deixa o like e se inscreva no canal, hein, rapaziada. Só bora, só bora. Esse cara tá uma maçã. Eu sei que vocês gostam de encaixar no beat. Só bora. Essa aqui é a minha sombra e essa é a sombra do barretto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Barra, limba. Oh, eu trago porque você tá de mar. Oh. Na verdade eu vou te bater. Porque no final você não tem cara. Então se reclama. Medoção se amarra. Porque na batalha você toma um pau. Você esqueceu. Você se fudeu, sou um nega nas primeiras, você não é original Para que ele não é original Só que agora é o Thiago que vai te matando em cima da instrumental Acho que você não entendeu porque você é ramelão e você vai pagar a difusão Hoje eu vim pra mostrar quem representou e quem sai em vergonha da nova geração Calma, 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 seu arrombado Os garotos pretos tão conversando, se você puder, espera um pouquinho ali do lado Tudo isso agora, deixa eu ficar certo Eu sou a sombra do Barreto, então eu uso a rima dele Porque eu sou o verdadeiro Você fala do Barreto, porque você quer babar ele? Você quer babar o Barreto, então você é babar primeiro Rima Cristina, improvisação Você também não é preto, meu amigo Você é fruto da miscigenação Mas agora você vai perder É o flow de trap, é o flow de boom-bap O neg é lá que tá conversando Quer perder pro Cristo, quer perder pro Greg Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Realmente você é o crack, porque você vai sempre ser a sombra do preto. Aham, então é tipo assim, guri. Pega a visão, irmão, que esse papo é pra você. Ah, você fala pra eu esperar com certeza. Sabe que agora, mano, você corre perigo. Se eu tiver lá de canto, tá suave. Eu vou tá aplaudindo a vitória dos amigos. Se eu quero que é o seguinte, eu tô mandando a rima que se ela estiver no canal, só bora, só bora. Realmente, eu tenho que me aposentar, porque se eu continuar, o guri nunca vai arrumar nada. Aí, ó, nunca vou arrumar nada, mas sempre vou bagunçar tudo. Campeão de temporada, três fatales de seguido, quem que cê quer vir falar de mim? Enquanto isso, o Thiago tem história, sobrenome e o pai rico é a sombra do Nelson, porra. Então agora aprende, meu mano, nós viemos do gueto. Mil e quinhentos anos de miscigenação com portugueses no Brasil, pra um preto falar que eu não sou preto, porra. Nós estamos começando do modo mais insano, na tua garrafa água, na tua frente um oceano. E essa dupla, o Aquaminho, o cara de cu. E desse lado, a dupla que nunca perdeu pra tu. Falar de oceano, isso é típico. Esquece o oceano, hoje eu não vim pacífico. Ei! Você pra mim é um otário, do tarão é o caralho. Você vai virar isca no meu aquário. É, é, vira isca. Hoje você fica sem boys. Oceano também é índico, quer que uma boa indica, você queima com boys. Então você vai tomar, sem maldade, eu te atropelo. Blá, blá, blá. Fala mais alto aqui do meu chinelo. Blá, 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 blá. Você quer falar de títulos contra o Kante? Pará com isso, seu babaca. Manda pra ele mesmo, tem medo e não me ataca. Ah não. Mas ataca, mas calma que aqui sua rima é feia. Pra ganhar batalha, novamente você fala do título da aldeia. Muito da hora, eu sou verdadeiro Bota todos os títulos que você tem da Odeia Ou que nós já bateu aqui no seu parceiro Legal meu mano, vai vendo que eu faço o show Cês já perceberam que quando é detrote o otário perde o flow Você vai me bater, deixa de ser cuzão É realmente, você vai bater com a cara na minha mão Quando o batalha tá aqui, amanhã no Brasil Bate caro gris, bate caro gris O cara falou sobre a nossa carreira, manda um ataque eu não deixo Claro que sua carreira é falar mal dos fora do eixo O que cê fez e você se acostuma Pois tem o Tik Tok e tu não é porra nenhuma Tá vendo que eu sinto de canalha Antes do Tik Tok eu sempre fui o MC de batalha Eu sou MC, aleatório, estranho, não fode no tom Qual é teu problema de admitir que eu sou bom? Não, 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 você não é bom Você é só um cabazo Tem o Tik Tok e sem ter visibilidade Se não tem palhaçado eles não enxergam palhaço Mas não dá pra que eu já passe Cê não entendeu? Calma que eu já queimo aliado Que da hora, um palhaço do lado também Fora do ancho, mas eu vim do Piauí Ironicamente eu parei em Barueri O que cê quer falar? Aqui eu sou o vagabundo Que se foda você E os fora do eixo junto Vem o lado do Piauí Deu pra entender Nem sendo o Tik Tok e Tins Tinha palmas pra você Então você perdeu Pois esse que é o jogo Alegria do palhaço é ver o cinto pegar fogo Argumento de babaca A felicidade se me parece de verdade A gente não dá uma risada Fora do eixo, ele acha que é brabo É assim, quando o Gomes não vem Ele manda um lado falcado Não, não, não Sem vontade eu mando bem É porque nós era pera do eixo Eu também, sem vontade eu agilizo Essa quima aqui já tá no prefácio Falando dos fora do eixo Tendo um boy branco isso daí fica fácil Cê sabe que sua rima é lesma Boy branco toda vez A rima é sim pra mesma Então faz o seguinte Relaxa seu otário Pode chamar de boy Já que assume que eu venci Dói pra caralho Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mimes Quem te estaladão Geral levanta a mão Geral levanta a mão O que é caralho? Showbote, showbote E aí Meu Deus filó mano, realmente Você falou de uma outra entidade Para ver se alguém te protege Você tá precisando, isso é verdade? Realmente A tela passou já já sim Vê se ele aprende a fazer rima Pra você ganhar de mim Tá precisando? Menino Você sabe que eu tô no canto Você sabe de 90 vem do isque Deixe nos comentários os melhores MCs, hein rapaziada Você não desanima Eu vou lá para a solta Sempre se inscreva no canal e deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Você sabe meu mano, se liga que cê tá de zoa Se tá esperando esse seu sonho Cuidado, fica por dentro Fica pensando meu mano Agora que o Johnny vai te amassar Tava aposentando no acerto beat Certeza mesmo que cê quer voltar Você vai ter ganha na cara, porra, 90 Nem vem Pra você tentar rima do Johnny Não vem 90, porra, vem 100 Porque você sabe meu mano Que a cara deixa tirar a cara pra dentro Na real você tem um 100 Sem talento e sem argumento Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho E deixe nos comentários Sugestão de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui E tá o final Espero que você entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando Fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante Aquele bate e volta que pegou fogo Aquele tema que você gosta muito De ver várias vezes aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito De encaixada no beat Sei que vocês gostam demais Desse tema aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê aqui Rimas Logadê